Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos em paz. Vamos dar início a mais uma videoaula do nosso Caminho de Rosas. Essa é a videoaula de número 8. Na videoaula de número 7, nós paramos na carreira 87. Então, agora no vídeo 8, nós vamos pra carreira 88. Nossa, que coincidência, né? Vídeo 8, carreira 88, tudo 8. É, será que é sorte? Bom, mas vamos ao que interessa. A carreira 88, nós não vamos ter nenhum aumento e nenhuma diminuição. Nós vamos subir com três correntinhas e vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte e dois pontos altos. Um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, vinte e dois pontos altos. Um quadradinho e dez pontos altos. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze quadradinhos, ok? E pra cá, tudo que fizemos pra cá. Como sempre, tá? De um lado é sempre igual ao outro. Mas eu vou fazer o meu aqui e já retorno mostrando pra vocês. Concluí aqui a minha carreira 88, ó. Como eu falei pra vocês, subi com três pontos altos, opa, subi com três correntinhas e fiz aqui vinte e dois pontos altos. Um quadradinho e repeti vinte e dois pontos altos. Um quadradinho e dez pontos altos. O meio nosso é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze quadradinhos. E pra cá, tudo que eu fiz desse lado. Ou seja, dez pontos altos, um quadradinho. Vinte e dois pontos altos, um quadradinho. E repito aqui meus vinte e dois pontos altos. E aqui eu concluo a minha carreira 88. E nós vamos pra carreira 89. A carreira 89, nós vamos ter um aumento. Vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos fazer vinte e oito pontos altos, só que eu tenho um aumento aqui. Dois aumentos, na verdade. E todo início de vídeo, ou todo vídeo que tem um aumento, eu gosto de fazer junto com vocês. Porque, às vezes, a pessoa esquece e não precisa ficar voltando outros vídeos pra acompanhar. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui... Dois aumentos, sete pontos altos, né? E no total de vinte e oito pontos altos. Então, vamos lá, meus amores. Vamos fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Opa! Nove correntinhas laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro. Na minha quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço mais um ponto alto. Tenho três já com o que eu subi. Na próxima, mais um ponto alto. Tenho quatro. Precisamos de sete. Aqui, nas correntinhas, eu vou fazer seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. E o meu sétimo aqui, ó. Em cima do ponto alto da carreira anterior. Que também foi um aumento. Não, desculpa. Aqui não foi aumento. Não, aqui não foi aumento. Não. Então, fizemos aqui o nosso aumento. Sete pontos altos. E vamos dar continuidade à nossa pontuação. Vamos fazer ponto alto até obtermos vinte e oito no total. Aqui. Aqui. Então, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vinte e oito pontos altos. Um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Trinta e sete pontos altos. E aqui no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Exatamente. Doze quadradinhos aqui, separando uma rosa da outra. E pra cá, a mesma pontuação que fizemos pra lá, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês no aumento. Pronto. Fiz aqui a minha carreira oitenta e nove. Fizemos aqui o aumento, né? Que fizemos juntos. E aqui, fiz no total de vinte e oito pontos altos. Eu gosto de passar duas vezes pra vocês. A primeira eu dito a pontuação e a segunda eu confirmo. Então, vamos lá. Carreira oitenta e nove. Com o aumento, temos aqui vinte e oito pontos altos. Um quadradinho e trinta e sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze quadradinhos. Aqui do lado de cá, a mesma coisa que fizemos do lado de lá. Trinta e sete pontos altos, um quadradinho e vinte e oito pontos altos. Só que aqui, eu só tenho vinte e dois. Por quê? Porque eu preciso do meu aumento. E aqui nós vamos fazer o restante da pontuação no aumento. Ah, meus amores, vocês não liguem pro barulho, porque eu não tenho um estúdio pra gravar, tá? Então, sempre tem um barulhinho, mas faz parte, tá? O importante é que vocês entendam. Então, vamos lá pro nosso aumento, ó. Não virei o trabalho, continuo do mesmo lado que eu estava trabalhando. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas laçadas na agulha. Vou na minha quinta correntinha. Faço um ponto alto, já tenho dois. Na próxima correntinha, mais um ponto alto, já tenho três. Na próxima correntinha, mais um ponto alto, já tenho quatro. Na próxima, cinco, o meu quinto. Na próxima, o meu sexto. E aqui, no pezinho do ponto alto da carreira anterior, aqui. Eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vou virar o meu aumento de ponta cabeça. E aqui, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, até chegar lá em cima, onde nós vamos dar início à próxima carreira. Carreira 90. Sempre com pontos baixíssimos, sem apertar muito ponto, pra não repuxar, pra não ficar um trabalho repuxado, que fica feio. Ponto por ponto, nas laterais também. Pronto, cheguei aqui. Cheguei aqui, onde eu vou dar início à carreira 90. Então, concluí aqui os meus 28 pontos altos, ó. Com aumento. Então, vamos pra carreira 90. Na carreira 90, eu também vou ter um aumento. Apenas um. Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçada na agulha. Na minha quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Com a que eu subi, dois pontos altos. Na próxima correntinha, meu terceiro ponto alto. E aqui, no ponto alto da carreira anterior, que foi o nosso aumento, eu faço o meu quarto. E vou fazer a minha pontuação. Vamos lá no gráfico. Ver quantos pontos serão necessários. Então, fizemos o aumento. No total com o aumento, faremos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 31 pontos altos, ok? Um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze quadradinhos. Que é o nosso meio, que é a separação de uma rosa da outra. E pra cá, tudo que fizemos daqui pra lá, não esquecendo o aumento. Que eu volto no final, fazendo o aumento com vocês. Fiz aqui a minha carreira noventa. O aumento que fizemos juntos, né? E fiz aqui 31 pontos altos. Um quadradinho, dez pontos altos, um quadradinho e 25 pontos altos. Fiz aqui 12 quadradinhos. Que é o nosso meio. Repetir aqui tudo que eu fiz pra cá. 25 pontos altos, um quadradinho, dez pontos altos, um quadradinho. E aqui, 31 pontos altos. Só que eu ainda não fiz os 31, porque eu tenho o meu aumento. Como eu fiz o aumento do início com vocês, eu vou fazer o início do final da carreira. Vou fazer o aumento do final da carreira, melhor dizendo, né? Então, vamos lá. Mesma coisa que fizemos no início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto na quinta correntinha e faço um ponto alto. Já tenho dois. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Já tenho três. O meu quarto, eu vou fechar aqui, ó. No pezinho do ponto alto da carreira anterior. Com um ponto baixíssimo. Mesma coisa que fizemos no outro aumento. A única diferença é que esse aqui tem menos pontuação, porque é apenas um aumento. Então, vamos caminhando com pontos baixíssimos. Ponto por ponto. Até chegarmos lá em cima, lá no topo, onde vamos dar início à carreira 91, ok? Vou ver aqui o meu gráfico e já retorno com vocês. A carreira 91, eu não tenho aumento e não tenho diminuição. Vou subir com três correntinhas e vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 22 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Sete pontos altos, um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vinte e cinco pontos altos. Faço aqui doze quadradinhos e pra cá tudo que eu fiz daqui pra lá, ok, pessoal? Eu vou fazer aqui e já volto mostrando o meu pra vocês. Vou repassar pra vocês a carreira 91. Já fiz a minha aqui, ó. Subi com três correntinhas, não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui 22 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Sete pontos altos, um quadradinho e 25 pontos altos. Aqui eu fiz doze quadradinhos, que é o nosso meio. Pra cá, a mesma coisa que fizemos do outro lado, ou seja, 25 pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, cinco quadradinhos e terminei a carreira 91 com 22 pontos altos, ok, meus amores? E agora, nós vamos pra carreira 92. Essa rosa da ponta, ela é bastante pontuada. É o que mais demora no caminho, é o que eu acho. Deixa eu ver aqui a carreira e vamos dar o início a ela. A carreira 92 não tem aumento, não tem diminuição. Nós vamos subir com três correntinhas e vamos fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, dezesseis pontos altos. Sete quadradinhos e dezesseis pontos altos. Dois quadradinhos e aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vinte e oito pontos altos. Aqui repetiremos doze quadradinhos e pra cá, tudo que fizemos pra cá. Mesma pontuação, tá, pessoal? Eu vou fazer minha carreira aqui e volto mostrando pra vocês. Pronto, a minha carreira 92, ó. Subi com três correntinhas e fiz aqui dezesseis pontos altos. Dois quadradinhos e mais dezesseis pontos altos aqui. Dois quadradinhos e aqui vinte e oito pontos altos. Aqui no nosso meio, os doze quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E aqui, tudo que fizemos pra lá. Vinte e oito pontos altos. Dois quadradinhos. Dezesseis pontos altos. Dois quadradinhos. E aqui, repetimos no final da carreira os dezesseis pontos altos, ok? E iremos dar início à carreira 93. Minha carreira 93, eu também não tenho aumento, não tenho diminuição. Vou subir com três correntinhas e vou fazer treze pontos altos. Um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte e oito pontos altos. Dois quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dezenove pontos altos. Aqui no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze quadradinhos. E pra cá, tudo que fizemos pra cá, ok, meus amores? Vou fazer aqui e volto mostrando pra vocês. Fiz aqui a minha carreira 93. Subi aqui com três correntinhas e fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Aqui, eu fiz um quadradinho e fiz vinte e oito pontos altos. Dois quadradinhos. Dezenove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze quadradinhos. Que é o nosso meio. E pra cá, tudo que fizemos pra lá. Dezenove pontos altos, dois quadradinhos, vinte e oito pontos altos, um quadradinho. E termino aqui a minha carreira 93 com treze pontos altos. A carreira 94 tem uma diminuição, apenas uma diminuição. Vamos olhar um gráfico. Aqui, ó. Eu vou fazer sete pontos altos, porém, com uma diminuição. Então, eu vou caminhar aqui por três pontos de base com pontos baixíssimos. Então, um, dois e três. Fiz a minha diminuição. Vou subir aqui com três correntinhas, laçada na agulha e vou fazer aqui os meus sete pontos altos. Três, quatro e assim sucessivamente. Sete pontos altos. Aqui. Essa é a nossa carreira 94. Então, depois de ter feito a diminuição e feito os sete pontos altos, vamos fazer um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Trinta e sete pontos altos. Um quadradinho. Treze pontos altos. E aqui faremos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis quadradinhos. E a outra rosa, né? A outra parte é a mesma coisa que fizemos daqui pra lá. Ok, pessoal? Vou fazer aqui e retorno mostrando pra vocês. Essa é a carreira 94. Na carreira 94, nós fizemos aqui, ó. Fizemos a diminuição. Fizemos juntos, né? Subimos com três correntinhas e fizemos sete pontos altos. Um quadradinho. Aqui, trinta e sete pontos altos. Um quadradinho. E treze pontos altos. A nossa pontuação do meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis quadradinhos. E pra cá, tudo que fizemos do lado de lá. Treze pontos altos, um quadradinho. Trinta e sete pontos altos, um quadradinho e sete pontos altos. E aqui me restaram três pontos de base da carreira anterior, que foi a minha diminuição. Agora, nossa carreira 95 também vai ter uma diminuição. Deixa eu me achar aqui no gráfico. Aqui, ó. Essa é a nossa carreira 95. Vai ter uma diminuição e nós vamos iniciar a carreira com quadradinho. Então, vamos lá. Vou diminuir por três pontos de base, com pontos baixíssimos. Um, dois e três. Diminuir por três pontos. Vou subir aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas laçadas na agulha. Pulo um, dois. No terceiro ponto de base, eu faço aqui o meu quadradinho. Dando início aqui a minha carreira 95. E vamos dar continuidade à pontuação. Então, já fizemos o quadradinho. Faremos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Trinta e quatro pontos altos. Um quadradinho, sete pontos altos. Um quadradinho, mais sete pontos altos. Um quadradinho e treze pontos altos. A nossa pontuação do meio será de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. E pra cá, a mesma repetição daqui pra lá. Ok? Terminando a carreira com um quadradinho. Vou fazer a minha carreira e já retorno mostrando pra vocês. Fiz aqui a carreira 95, ó. 95 mesmo, é. Fizemos aqui o quadradinho, né? Opa, é pra cá. Lá eu terminei. Aqui nós iniciamos. Fizemos aqui o quadradinho. Fiz com vocês. Fiz aqui 34 pontos altos. Um quadradinho, sete pontos altos. Um quadradinho, sete pontos altos. Um quadradinho e treze pontos altos. O nosso meio foi de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. E do lado de cá, repetimos o que fizemos do lado de lá. Treze pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Mais sete pontos altos, um quadradinho. Trinta e quatro pontos altos. E terminei aqui a minha carreira 95 com um quadradinho, ó. E aqui também a diminuição. Me restaram três pontos de base da carreira anterior. E agora nós vamos pra carreira 96. A carreira 96, nós vamos ter aumento. Dois aumentos. Então, vamos lá. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas laçadas na agulha. Vou na minha quinta correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui seis pontos altos. Nas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o meu sétimo aqui, ó. No ponto alto. Em cima do ponto alto da carreira anterior, que é o nosso quadradinho aqui. Sete, desculpa, gente. Certo? Fizemos o nosso aumento. Sete pontos altos. Agora, vamos fazer. Depois do aumento, vamos fazer um quadradinho e quatro pontos altos. E três quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dezenove pontos altos. Dezenove pontos altos. Um quadradinho. Treze pontos altos. Dois quadradinhos. Dezenove pontos altos. E o nosso meio será de um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos, ok? E aqui, tudo que fizemos daqui pra lá, não esquecendo o aumento. Então, aqui é a carreira 96, ó. Aqui tem o aumento, né? Que eu fiz com vocês, de sete pontos altos. Um quadradinho, quatro pontos altos e três quadradinhos. Fiz aqui, dezenove pontos altos. Um quadradinho. Treze pontos altos. Dois quadradinhos. E dezenove pontos altos. Aqui no nosso meio. Fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. E repetimos tudo que fizemos do lado de lá. Dezenove pontos altos. Dois quadradinhos. Treze pontos altos. Um quadradinho. Dezenove pontos altos. Três quadradinhos. Quatro pontos altos. Um quadradinho. E aqui, vamos fazer sete pontos altos, que é o nosso aumento. E vamos finalizar a carreira. Então, como eu fiz o início com vocês, eu vou fazer o final. Não viro o lado, tá? Continuo do lado que eu estava trabalhando. E vou fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove correntinhas laçadas na agulha. Vou na minha quinta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Na minha quinta. Eu faço aqui um ponto alto. Com a da virada, dois. Vou fazer aqui nas correntinhas, seis pontos altos. Fiz três. Quatro. O meu quinto. E o meu sexto. E vou fechar aqui, ó. Aqui, no pezinho, ó. Do ponto alto da carreira anterior. Aqui. Aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho de ponta cabeça. O meu aumento de ponta cabeça. E vou fazer aqui. Aquela caminhada que já fizemos várias vezes, né? Com pontos baixíssimos. Por toda a extensão do aumento. Até chegarmos lá em cima, onde vamos dar início à próxima carreira. Ponto por ponto, sem pular nenhum. Nas laterais também. Aqui, ó. Nas laterais, sem pular nenhum ponto. E cheguei aqui no topo do meu aumento. Aqui, ó. E aqui eu vou dar início à próxima carreira. Agora, vamos dar início à carreira 97. A carreira 97, eu tenho apenas um aumento. É um aumento de seis correntinhas. Volto na quinta. E faço quatro pontos altos. Aquele aumento que eu já expliquei várias vezes pra vocês. É um aumento simples. Então, com o aumento, vamos fazer treze pontos altos. Um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, um quadradinho. Dezesseis pontos altos, um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vinte e cinco pontos altos. E aqui, o nosso meio, são de quatro quadradinhos apenas. E aqui, na flor da outra ponta, a mesma coisa que fizemos aqui. Mesma coisa. Toda a pontuação. Ok, meus amores? Eu vou fazer aqui e volto mostrando pra vocês. Minha carreira 97, ó. Fiz um aumento. Apenas um aumento. E fiz aqui no total de treze pontos altos com aumento. Um quadradinho. Dez pontos altos. Um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze pontos altos, um quadradinho. Dezesseis pontos altos, um quadradinho. E vinte e cinco pontos altos. O nosso meio foram de apenas quatro quadradinhos. E aqui, do lado de cá, tudo o que fizemos daqui pra lá. Ou seja, vinte e cinco pontos altos, um quadradinho. Dezesseis pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. E concluo a carreira 97 com 13 pontos altos, não esquecendo aqui o meu aumento, tá? E agora, nós vamos dar início à carreira 98. Na carreira 98, eu não tenho aumento e não tenho diminuição. Eu vou subir aqui com três correntinhas e vou fazer dez pontos altos, um quadradinho. 16 pontos altos e cinco quadradinhos. Aqui, 19 pontos altos, um quadradinho, sete pontos altos, um quadradinho. E 13 pontos altos. O nosso meio são de apenas quatro quadradinhos. E pra cá, tudo que fizemos daqui pra lá, ok, meus amores? Eu vou fazer aqui a minha carreira 98 e retorno mostrando pra vocês. Pronto, fiz aqui minha carreira 98, ó. Subi com três correntinhas e fiz dez pontos altos. Um quadradinho. 16 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos altos. Cinco quadradinhos. Dezenove pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. O nosso meio é de quatro quadradinhos. E pra cá, a mesma repetição que fizemos daqui pra cá. Ou seja, treze pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Dezenove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Dezesseis pontos altos, um quadradinho. E termina a carreira 98 com dez pontos altos. Ok? E vamos pra carreira 99. Agora, vamos fazer a carreira 99. A carreira 99, eu também não tenho aumento, não tenho diminuição. Vou subir com três correntinhas e vou fazer dez pontos altos. Um quadradinho e sete pontos altos. Mais três quadradinhos. Um, dois, três, quatro. Treze pontos altos. Um quadradinho. Dezenove pontos altos. Três quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dezesseis pontos altos. E o nosso meio de quatro quadradinhos. E pra cá, a mesma coisa que fizemos pra lá. Ok? Mesma pontuação. Mesma coisa. Só seguir de volta. Ok, meus amores? Vou fazer aqui e retorno mostrando pra vocês. Fiz aqui a carreira 99. Subi aqui com três correntinhas. E fiz dez pontos altos. Um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos. Três quadradinhos. Treze pontos altos. Um quadradinho. Aqui fizemos um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove pontos altos. Três quadradinhos. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. O nosso meio foi de quatro quadradinhos. E pra cá, a mesma repetição, tá? Que fizemos pra cá. Ou seja, dezesseis pontos altos, três quadradinhos. Dezenove pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, três quadradinhos. Sete pontos altos, um quadradinho. E termino a minha carreira 99 com dez pontos altos. E agora, vamos dar início à carreira de número 100. Na carreira de número 100, nós temos aqui uma diminuição. Nós vamos diminuir com pontos baixíssimos por três pontos de base. Então, vamos aqui, ó. Um, dois, e três. Fiz aqui uma diminuição por três pontos de base com pontos baixíssimos. Vou subir três correntinhas. E vou fazer... Deixa eu ver. Sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui o meu sétimo, tá? Isso, que é o meu sétimo. Iniciamos a carreira 100. Agora, vamos dar continuidade a ela. Fizemos a nossa diminuição e os sete pontos altos, nós vamos fazer um quadradinho. Um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, um quadradinho. Dezenove pontos altos, um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vinte e dois pontos altos. E o nosso meio de quatro quadradinhos. E pra cá, a mesma repetição que fizemos daqui pra lá. Ok, pessoal? E vou fazer aqui a minha carreira 100 e retorno com vocês. Fiz aqui a carreira 100. A gente perdoa o barulho, o netinho fica aqui comigo. Meu netinho de quatro patas fica aqui comigo. Eu fico gravando, ele fica junto comigo. E de vez em quando, não tem jeito de segurar ele, né? Ele late mesmo. Mas vamos lá. Carreira 100, eu fiz aqui a diminuição que fizemos juntos, né? E subi com três correntinhas e fiz sete pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos. Um quadradinho. E aqui, treze pontos altos. Um quadradinho. Aqui, dezenove pontos altos. Um quadradinho. E aqui fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e um. Vinte e dois pontos altos. O nosso meio é de apenas quatro quadradinhos. E aqui, tudo que fizemos pra cá. Vinte e dois pontos altos. Um quadradinho. Dezenove pontos altos. Um quadradinho. Treze pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Um quadradinho. E termino aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, a minha diminuição, que me restaram três pontos de base da carreira anterior. Ok? Essa foi a nossa carreira de número 100. A nossa rosa do meio já está tomando forma. Nessa é a nossa rosa do meio. Ainda tem um bom tanto pra gente fazer, pra gente gravar. Nós vamos até o final, se Deus quiser. E eu volto no próximo vídeo com uma carreira 101. Nós estamos aqui, aqui a carreira 101. Depois vamos dar, depois daqui, né? Nós vamos fazer essa parte aqui. Essa aqui é diferente da que eu fiz lá na ponta. Tá, meus amores? Mas vai ficar pro próximo vídeo. Então, até o próximo, se Deus nos permitir. Ficamos todos com Deus. Beijos. Tchau, tchau.